MÚSICA MÚSICA Olha rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inês E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vai no stand Z Sim, aquele nosso Dragon Ball de Roblox Que é muito da hora mesmo E hoje eu tô aqui com o meu amigo Dre E aí Dre, tudo bom? Já vamos até pro jogo aqui? Tudo bom, Dre? Bom, hein Então beleza, já que você tá bom Eu posso te falar que eu buguei meu jogo Ah, desbuguei Eu ia falar que meu jogo é bugado, mas eu já desbuguei Então eu não vou nem abrir meu bocão Porque lá vem que buga, né? Oi, se liga, Dre Muitos inscritos estavam pedindo nossa batalha, né, Dre? E você tá leva 280, tá leva 279 E chegou aquele... aquela meta lá que a gente colocou? Chegou, mano, alcançou Sério, alcançou Caraca, que bom Alcançou Eu não sei se bateu mais ou menos... Eu não sei se bateu... o quanto bateu mais de like Mas eu sei que alcançou e passou, né A meta que a gente pediu Boa Então, Inê, vou te falar uma coisa, cara Você treinou? Desculpe, mas eu vou te humilhar Você treinou? Eu... ah, cara, eu tava... Você treinou pra isso? Porque se eu me humilhar, você tem que treinar Porque eu treinei, filhão Ah, eu parei, né, cara? Não, para o quê? Ah, pouquinho, mas... eu parei Eu vou te pôr aquela coisa, mas eu me preparei Ah, entendeu Eu tava... eu tô pensando em qual dos meus ataques usar Porque... Como assim? Você tem tanto ataque assim, cara? Não, não É porque tem uns ataques específicos Que podem ajudar a matar você Tem uns que já não podem tanto Ah... Tá, entendi, então Porque como a gente vai estar numa batalha Tem que usar ataque específico Que possa matar outro, não é verdade? Entendi Tá preparado, aí? Espera aí Deixa eu só dar uma olhada Então aqui nos meus ataques específicos Eu sei que... Ó, você quer... Você quer fazer uma luta sem a marca Amadim? Ou com a marca Amadim? Ah, dá na mesma, né? Você que sabe O que você quer? Vamos com a marca Amadim, então Eu tenho uma... eu tenho uma estratégia Pera aí Deixa eu ver o negócio antes Aqui Não, calma aí É, eu vou fazer esse daqui Esse daqui é um dos melhores combos Que eu posso fazer Tá pronto, Majo? Calma aí, já tô ficando pronto Já, relaxa Aguentei, Turin Aguentei que eu tenho que me transformar no God, mano Acabei de... Acabei de tirar minha transformação pra testar o negócio Só os caras... Ah, tá Oi E deve estar... Pronto Agora sim eu tô no God Ó, o que os dois tão fazendo? Os dois vão se enfrentar Pra quem não tá ligado, galera? Deixa eu explicar pra vocês No último episódio Eu e o Drin, a gente falou Se o vídeo alcançasse uma meta de gostei A gente ia fazer uma batalha minha contra ele Pra gente descobrir quem é o melhor entre nós dois Porque a gente praticamente tá evoluindo junto A gente tá praticamente o mesmo level Então a gente vai fazer uma batalha entre nós dois Pra saber quem é o mais forte de nós dois E... Preparado, Drin? Agora, agora, agora? No 3? Ou você acha melhor a gente ir pra um planeta específico? Eu acho melhor aqui no universo, né? Mais da hora Eu também acho melhor aqui no universo Mais da hora 1, 2, 3 e... VALERO! Sabia que você ia começar com isso Pronto Meu sol... Caraca, já tirou vida, mano Sabia que você ia começar com isso, mano Era muito... Era muito na cara que você ia começar com isso Calma aí... Ah, não, não, não Você não tá usando que é você O meu foi bem... Bem, bem, bem primeiro, Drin Foi mal, velho Foi mal, Drin Caraca O que você tá fazendo? Olha lá, indo pra cima de mim Sério, meu filhão, o que você tá fazendo? Toma Toma, desça... Acertei? Como não acertou você? Acertei Como não acertou você isso? É porque eu utilizei... Ah, não, mas esse poder é muito chato Não importa com onde eu vá Ele me acerta, velho Ele acertou bem pouquinho, cara Não chora, não Ah, mano Eu utilizei o Kamehameha errado Beleza Que droga Mano, o Kamehameha acho que é a pior coisa Pra se usar numa batalha, né? É, eu acho que o melhor é o Warp mesmo Ou o Sol Caraca Se você conseguir acertar um desses pra mim, mano Eu te dou até dinheiro se você quiser A gente pode batalhar apostando Não, 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 não Caraca Esse é o poder especial que eu falei que eu usar contra você pra gente batalhar Toma, Drill Os ataques teleguiados é muito complicado, velho Sim, os ataques mais difíceis de se esquivar Toma, toma, toma Esse daqui chegou? Não Nem encostou Mas na verdade ele vem, só que tipo, eu consigo defender ele, tá ligado? O que vocês fizeram? Eu tô recuperando aqui Meu Deus do céu Eu tenho uma coisa pra fazer Pode vir, pode vir, mano Não tem que parar não Eu não parei, você acha que eu tô parando, né? Você acha que eu sou um imbecil de parar? Ih, eu vou chegar logo te combando agora Se liga Ih Nossa senhora Nossa, foi muito na cara Foi muito na cara Ó, o cara, o cara se transformou de volta Toma Nossa Transformei Pegou e enchei, hein, filhão Ih, acertei? Não Acertei? Não, ah, mano Quando você se transforma, você ganha vida de volta, né? Ih, ó lá, entrou um cara no meio aqui Everton, não sei o que lá Toma Ah, mano, não, 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 mentira Ele apoiou de canto agora Apoiou de novo Valeu, Everton Nossa, valeu, Everton Tamo junto, Everton Obrigado, viu? Ó lá Minha vez agora, Madjão Sua vez Toma, então Nossa senhora Sai nele Ai, caramba Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba Ai, caramba, ai, caramba Preciso fazer um negócio Ah, meu Deus do céu Sério mesmo isso? Calma Ah Acabou os dos dois, né? Acabou só Godfarm também Não foi só a minha que foi embora Calma, eu tenho que carregar no aqui, mano Nossa senhora Peguei Você tá com bem menos vida do que eu Ah, é? Só que você carregou Não, mentira Nossa, deu muita sorte Deu muita sorte que não pegou, mano Deu muita sorte que não pegou Toma Errou Aê Toma, filhão Nossa senhora Nossa, olha a sua vida, tuizinho Foi mal, Adrey Foi mal, Adrey Calma, calma, calma Ah, não, mano Meu aqui já foi embora de novo Foi mal, Adrey Foi mal, Adrey Adeus, Adrey Tchau, filhão Ela não vai acertar Não vai acertar Como não? Tchau Não acertou Como não, Adrey? Aê Como não, Adrey? Ah, boa Matei Nossa, mano Nossa, foi boa Foi boa a batalha, Adrey Não, mano Durou, durou Agora Ah, velho Eu não entendi isso Ah, parece que Parece o que? Parece que o choro? Eu acho que Não, não Não é que é choro É que tipo assim, ó Do que eu entendi Pra você utilizar God Uma transformação E ela recuperar vida Você tem que meio que tipo Abre aspas Tá fora da batalha, entendeu? Tipo, você tava bem afastado de mim Com o tempo sem se bater Tá, mas você recuperou E eu recuperei também, ué Então, mas eu recuperei É o que eu tô falando Eu recuperei quando eu tava aqui, ó Você recuperou quando você tava Longe lá E você queria se... Você queria o que? Fazer o que? Reuperar de novo, é isso? Aham Quando eu fui... Deixa eu ver Sem amadinho aqui Nossa, sem amadinho Ô, sem amadinho O bom é que não gasta aqui, mano É que não gasta aqui Mas o embaçado é que, mano Deixa muito mais fraco Amadinho deixa bem mais forte Mas, ó Ó, o cara entrou bem na sua frente na hora, hein O cara entrou Caraca, mano A gente tá gravando tarde assim Tem escrita ainda Mano, a gente... Ô, vocês terem noção, galera A gente tá gravando, tipo, sei lá Umas... Sei lá, umas 3 horas da manhã, né, Drey? Aham Caramba, nossa, véi E aí, Drey? Como é que foi perder, me fala aí Eu quero revante E aí, Drey? Você acha que merece, então, uma segunda chance, é isso? Merece com um acordo Só pra falar assim que você não... Só pra falar assim que eu não tô chorando, ó Tá, vai lá Eu vou chegar na nossa conta Na minha e na sua conta Ao level 310 Tá Mas, ó, o seguinte Você tem que chegar, então Ao acordo pra eu aceitar a batalha contra você Já que você perdeu Vamos fazer assim, Drey Apostando pesado Se... Como eu ganhei de você Você upa a minha conta Tá level 310, fechado? Fechado Mas se eu perder na próxima Eu vou fazer alguma coisa Que o pessoal vai comentar Então, é o seguinte Se vocês querem ver essa batalha Entre eu e o Drey Comenta E deixa o gostei nesse vídeo Pra ter a próxima batalha Só com 10 mil... 10 não 10 não é muito pouco, mano 15 mil gosteis Nesse vídeo aqui Chegando a 15 mil gosteis Eu garanto pra vocês Vai ter a próxima batalha Quem quiser também ver Quando chegar a 15 mil gosteis Quando chegar a 15 mil gosteis Por favor Me enviem a print no Twitter Pra quem tá ligado Meu Twitter tá na descrição É uma rede social Que eu olho bastante Que eu vejo É bem mais fácil de ver a mensagem de vocês Então me manda lá a print pelo Twitter Que eu vou dar uma olhada E vou seguir alguns de vocês Que mandarem a print Fechado? E é isso aí Drey, eu vou ficando por aqui Quando chegar a 15 mil gosteis Galera, vai ter a revanche Entre eu e o Drey E sem contar que também Minha conta tem que chegar No level 310 E eu sou também, Drey E se eu perder Eu vou fazer um desafio Que vocês mandarem, mano E se eles não mandarem Nenhum desafio Que seja, tipo, viável fazer, Drey Eu vou supor, sei lá Se eu perder de você Na próxima Eu te dou dinheiro O que você acha? Caraca Eu aposto dinheiro com você Eu tenho coragem A passar dinheiro com você A próxima que a gente lutar Se liga, galera Olha a ideia Na próxima que a gente lutar Se eu perder Eu te dou 500 reais Caraca, mano Beleza Mas se você perder Você me dá 500 Fechou Demorou, então Falou, tchau Fui